O aumento da inadimplência fez muita gente ficar sem crédito na hora de comprar, né? Mas tem comerciantes que estão dando aquele voto de confiança para as pessoas e tem usado a caderneta. Ou seja, estão anotando tudo que é levado pelo cliente para receber só depois. Será que dá para comprar remédio fiado? Na farmácia do seu Antônio dá sim. O crédito aqui é na base da confiança. Ele guarda a notinha dos clientes nesta caixa e garante que a maioria volta para pagar depois. A gente tem essa modalidade há 25 anos de vender por mês. As pessoas vêm pagando com cartão de crédito ou débito ou pagam a dinheiro durante todo mês. Ou pode atrasar o mês, mas eles pagam. Essa tem sido a alternativa diante da dificuldade de muita gente que está com o nome sujo na praça e não pode mais usar cartão de crédito ou cheque. Dados do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostram que quase 40% da população está endividada. É por isso que alguns comerciantes têm apostado nas vendas baseadas na confiança. Nesta loja de roupa não existe burocracia. Aqui não tem nem maquininha de cartão. A dona do estabelecimento anota tudo que as clientes levam no caderninho e elas acertam as contas depois. Às vezes na hora que você precisa de um presente ou alguma coisa, você não tem o dinheiro, corre aqui e eu resolvo o problema. Então a pessoa sabe que você fez aquilo, ela não vai te abandonar, ela vai pagar. Então eu creio muito nisso daí. Você dá uma voz de confiança para a pessoa e a pessoa te retribui depois. E quando as clientes não aparecem para pagar no dia combinado, a dona Zenir não pensa duas vezes. Pega o telefone e vai atrás delas. Mas claro, a cobrança é feita com muito jeitinho para não perder a clientela. Eu mando mensagem no WhatsApp, ô fulano, estou precisando do dinheiro hoje, tenho que pagar umas contas. Aí elas já passam aqui, já me traz o dinheiro. Outros pedem para mim passar lá com o TVT, me pegar o dinheiro que está lá, que está no jeito. É por aí. Funciona assim. A analista de negócios do Sebrae orienta os comerciantes sobre o uso da velha caderneta. É importante administrar bem o negócio para não ficar no prejuízo. Não ficar com receio de solicitar nome completo, talvez um dos documentos, endereço, telefone, e-mail, para que você possa ter meios de contactá-lo assim que necessário. Uma outra questão é você analisar o limite que você pode conceder de crédito a cada cliente. Uma outra questão também, com base no cadastro, se você consegue contactar esse cliente poucos dias antes de estar vencendo, ou até mesmo venceu, ou entrar em contrato dentro do mês, a chance de conversão de pagamento também é maior.